Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido e simplesmente como Meikiro, Jimmy Neutron do mundo do Atrap E hoje eu tô aqui pra trazer mais aquele videozão pra vocês, mais aquele videozão pesado E hoje a gente vai trazer aí pra vocês nada mais do que um react, tá ligado? A gente tem um react de uma música que foi solta pra gente aí relacionada ao nome de Craig Chen e XXXTentacion Foi lançada no canal oficial do X e a música tá tendo uma aceitabilidade muito grande, que é a música Run It Back, tá ligado? Então, vamos escutar aí, já quero falar pra vocês que eu tô muito ansioso pra escutar Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações de quando eu soltar aquele video novo Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá, tá ligado? Primeiro link na descrição é a minha música nova, segundo link nada mais é do que o meu canal de vlogs, atualmente eu moro aqui nos Estados Unidos E terceiro link que vocês já estão ligados, a minha loja de sneaker passa lá, dá um flagra, quem sabe você não quer comprar um sneaker com nós aí Então, vamos começar com esse vídeo E agora vamos ajeitar aqui a música do X também, juntamente com o Craig Chen A música tá tendo uma aceitabilidade bem interessante, tá ligado? E mano, ó, 300 mil likes já, tá contando Foi solta aí de madrugada, como vocês sabem, eles têm esse costume de soltar esse bagulho de madrugada pra gente Então, vamos até comentar aqui, ó, pra vocês aqui, ó, daquele jeitão Vamos começar com o vídeo, porque a gente tem muita coisa pra trazer no vídeo de Ush, tá ligado? Tô ansioso pra caramba pra esquecer essa música, rapaziada Vocês não têm ideia, vamos lá Vamos comentar sobre a música aí pra vocês, né A gente tem muita coisa pra falar, porque a música é diferente Então, vamos comentar aí pra vocês Então, rapaziada, a música aí já conta com mais seus 1 milhão de visualizações aí no bagulho E eu vou contar pra agora pra vocês, eu vou explicar o que que eu achei, o que que eu não gostei, o que que eu curti, o que que eu não curti Assim, eu acho a música muito curta, né, novamente Porém, isso é um quesito que eu já abordei aqui em outras músicas aqui do X aqui no canal Que é uma coisa que ela vai acontecer bem constantemente se continuarem soltando as produções do X pra gente, tá ligado? Porque, basicamente, isso aqui pode ter a ideia Não sei se foi assim que foi criado, tá, rapaziada, é uma suposição Mas, basicamente, eles pegaram algumas vozes do X que ele já tinha gravado em alguns outros produtores e coisas do tipo E, assim, colocaram dentro do beat ou fizeram beat com o mesmo BPM E depois fez o feat com o Craig Chan, tá ligado? Não se sabe se foi criada juntamente com o Craig Chan antes dele ter falecido ou depois disso, tá ligado? Então, a música é bem curta O beat é bem agressivo Me lembra o Heart Trap aí da época do Cloud Rap, tá ligado? E tudo mais Porém, eu achei que a música ficou bem agressiva, assim, de fato Mas não sei se é aquela música que tem aquele potencial de viralizar bastante, tá ligado? Tipo assim, essa música aqui vai bater 100 milhões de visualizações Acho que é uma música que pode bater aí Uns números até que interessantes e coisas do tipo Até por relembrar a época que o X fazia mais Heart Trap, tá ligado? Coisa que a gente não vê, uma música dele, assim, tem um tempo Porém, dá pra perceber que meio que eles juntaram ali as vozes e coisas do tipo E fizeram esse feat Pra mesmo que tentar manter o X ali, soltando suas músicas e com o nome dele e continuando, tá ligado? Mas enfim, é uma música interessante com um conteúdo bem da hora Eu gostei E, mano, eu acho que é uma música legal, tá ligado? Eu curti Quero saber o que vocês acharam dessa música Não deixem de expressar a opinião de você aqui embaixo, tá ligado? Então ela é muito importante Que conta pra mim aqui Ah, eu curti isso Ah, eu não curti isso, cara Não tem importância Pode expressar a opinião de vocês aqui embaixo Ela é muito importante Eu quero saber o que vocês têm a dizer Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, você já está ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se você quiser me acompanhar, me seguir Saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal É só pra me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece No mundo do rap, do trap e do hip hop Se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então, até o próximo vídeo